Hey pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje, embora tenhamos um belo rapaz loiro ao nosso lado, nós... Não vamos sair com ele! Temos outros planos com outra pessoa, que no caso é o Yusuke, que... Quer saber quais são os nossos planos. Bom, eu sou o Shibuya, observando as pessoas. Eu estarei na estação por um tempo, então. Me avise se tiver alguma coisa planejada, no caso. Vem para mim. Não vamos começar a nossa confiança com o Yusuke e... É, eu acho que vai ser interessante. Pelo menos começar de forma arbitrária e... Oh, Jack, essa estação está sempre lotada de pessoas. Falando nisso, você tem alguma coisa para fazer por aqui? Ah, eu venho ver você. Você deve ter bastante tempo livre para ter tomado essa decisão. Não, eu não tenho, definitivamente eu não tenho. Eu gostaria de falar com você. Legal, isso pode ser uma boa oportunidade de me aproximar mais dele. Jack, você tem o tempo livre? É claro que sim, o Shibuya. Você se lembra de quando eu disse sobre... Precisar entender melhor o coração? Bem, eu estou tendo dificuldade nisso. Como você acha que eu conseguiria alcançar a verdadeira beleza? Jack, o que eu deveria fazer nas minhas pinturas para capturar o verdadeiro conteúdo do coração? Ah, que tal o... O Mementos? Seria uma opção interessante, talvez. Oh, o Mementos. O desejo que emana daquele lugar é gerado da própria humanidade. Incrível. Você tem uma ótima percepção das coisas. Ok. Com esse destino em mente. Vamos parar lá imediatamente. Oh, esse reino distorcido, repleto de shadows. Um incorporamento físico de todos os desejos do coração humano. O mesmo que me trouxe para cá, graças à beleza da Sayuri, também pode ser dito desse local. Mas, na verdade, eu encontrei um aspecto um tanto fascinante aqui. O coração está preso dentro de um abismo. Agora, quanto à causa desse terrível fato, eu tive uma ideia. Naquela outra dimensão, eu pude ver a perversão do coração de Madarami. Naquele momento, o reino da arte que eu tanto tinha fé foi distorcido e repleto por puro egoísmo. Foi quando a sua verdadeira feiura apareceu naquele mundo. E, naquele momento em diante, o meu pincel começou a se sentir um pouco hesitante quanto a tudo. A verdadeira beleza realmente existe? E se sim, minhas mãos treinadas pelo Madarami são capazes de alcançá-la, considerando quão intensas são essas perguntas comparadas com a realidade, a minha mente fica repleta de dúvidas. Mas, eu estou tendo dificuldade de encontrar um motivo para mover novamente o meu pincel. E, honestamente, eu ainda tenho que descobrir uma resposta adequada. O que é o problema? Está com uma vontade intensa de pintar... Não, é... Eu não sei por que eu estaria, apenas... Vamos logo com isso, termina isso logo. Por favor, não me apresse. Eu apenas preciso de um pouco mais de tempo. A presença incerta deste lugar está aguçando os meus sentidos. Eu sinto a revelação se aproximando. Sim! A inspiração finalmente me atingiu. É isso. Mas que brilhante composição. Ah, o meu coração está disparado. Uou! Mas que deselegante. Você realmente deseja carregar essa distorção, sua tola Shadow? Eu irei cortá-la em pedaços por arruinar o meu trabalho. É. Obrigado, Shadow. Eu não aguentava mais dublar esse cara. Ele usa umas palavras muito difíceis. Mas vamos lá. Vamos quebrar um pouco esse ritmo e dar uma surra nelas. Ainda bem que eu estou com o Robas aqui comigo. Eu jamais tiraria ele da minha equipe com essas skills. Então agora vamos usar o Marag em todas elas. E... Com o passe de mágica, só o Alar do Saco vai ser mais do que o suficiente para acabar com isso. Bem-vindo com a sua nova habilidade. Eu acho que eu tenho sido muito apaixonado. Eu estou feliz que você esteja aqui. Você tem meu agradecimento. Você é como Theo. Eu me preocupo, que você não entende o que eu quero dizer. É uma figura de speech. Eu estava me referindo ao irmão Van Gogh, Theo. Van Gogh não conseguiu fama em sua vida, mas encontrou um admirador e apoiador em seu irmão. Bem, não há muitos que estão capazes de lidar com minha... ...eccentricidade. Por favor, o que está na sua mão? Um cartão? Quando eu vejo o papel de pintura, eu tenho a vontade de desenhar algo sobre isso. Deixe eu? ... ... Impossível. Boa. O que? Hum, um resultado satisfatório. O que você acha? Não é ruim, você diria? Se bem, meu salão será uma coisa de... Minha foto se transformou em uma verdadeira habilidade? Verdade. Você gostaria de me ajudar mais? Se eu puder sobreviver esse salão, eu deveria ser capaz de ajudar a nossa equipe, como antes. Talvez ainda mais. Eu sei. Por que não agirmos como os tibes que somos e ativarmos um negócio? É um negócio, então. Muitas cartas foram descobrididas em suas casas, replicas do mesmo design. Eu não tenho uma ideia de como essas cartas foram usadas, mas alguém profissional dos artes estava perto de você. Eu sou você. Você é você. Você é eu. Você tem um novo vô. Agora. Você vai ser os vozes da rebelião que brinham as suas caixas de captividade. Com a criação do Imperador, eu obtenho os vingos de glória que levarão a liberdade e no poder de novo. Ok. Ok. Nós já fizemos o suficiente para hoje. Eu já fiz um desenho. Eu vou terminar isso na dorme. Eu vou contactar você quando está terminado. Eu estou em sua morte. Eu devo manter o meu acordo até o fim, para que eu possa usar as minhas habilidades para o melhor para vocês. Ok. Se você insiste, então, pode deixar que eu vou usar muito da sua habilidade, Yusuke. Incrível. Pode contar comigo. O meu pincel está ao seu comando. Não comentem sobre isso. Agora, vamos voltar para casa. Essa é a primeira vez há muito tempo que o meu pincel quer dançar novamente. Não comentem sobre isso também. Adeus. Vocês vão comentar sobre isso, não é? Eu conheço vocês. Ok. Ok. Deixa eu ver... Eu acho que, para dizer bem, é um distrito de noite para adultos. Você deve enviar a todos uma mensagem e deixá-los saber o que está acontecendo. Eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para lá. Então, você fica de stand-by também. Eu e o Jack vamos, tá legal? Ah, tudo bem. Se o Jack está indo, então... Acho que não tem com o que se preocupar. Deixamos tudo em suas mãos, então. Bem, acho que é isso. Jamele e Shibuya. Tomem cuidado vocês dois, viu? Eu vou guardar um pouco de dinheiro para a próxima vez que tivermos uma emergência como essa. Eu acho que é isso que... Espera... Você vai ir na sua unifórcia? Seria ruim para você estar em casa. Você deveria mudar antes de ir. Você está na sua unifórcia? Huh? Sem escolha. Eu não tive tempo para ir para casa. As pessoas não vão se ver com esse t-shirt em cima. Isso não é o problema! Vocês são dois idiotas? Eu estou dizendo agora. Eu não vou ser a culpa quando vocês foram acolados. Não se preocupe. Esse lugar não é tão diferente de Shibuya. Vamos, eu vou te ensinar. Se vamos para Shinjuku, devemos ir para o JL. Só sai desse bairro, e a janela deveria estar na direita. É hora de ir! Sem tempo. Isso realmente vai estar bem? Ok. E agora parece que nós temos que ir para Shinjuku, no bar. E para isso tem que ir para JL Line. Onde diabos fica JL Line? Parece que é mais um episódio de perdidas no metrô. Eu não lembro. Eu não faço a menor ideia. Moço. A plataforma da Ginza Line é por aqui. Eu não quero saber da Ginza Line. Eu quero a JL Line. Não tem nada aqui que diz hoje que é a JL Line. Isso não é o nome certo. Eu vou só chutar mesmo. Que se dane. Por aqui, talvez. Eu não me lembro de ficar Shinjuku, tá legal? Se eu tivesse jogado mais no Vanilla, talvez lembraria. Mas não, eu só zerei uma vez. Ok, calma lá. Eu já estou ficando sem opções, mona. Tá legal. Última opção. Esse troço aqui. É aqui! É um troço escondido no meio do nada do metrô, velho. Shinjuku. Estação de Shinjuku. É um local onde você vai conhecer muita gente à noite e tudo mais. É bem maneiro Shinjuku, para falar a verdade. Mas fica super escondido a estação para ir para lá. Enfim. É uma área que... É um pouco... Como posso dizer? Perigosa. De certo modo, lá no Japão. Mas porque tem muito movimento, eu acredito. E... Também, mas... O que mais tem lá é... Pessoas legais e diferentes. Na minha visão. Uou! Até de novo esse lugar é brilhante pra cacete! Eu acho que essa é Shinjuku, não é? Para de olhar por aí. Você parece um turista. Eu só estava tentando encontrar o lugar que nós estamos atrás. O bar Crossroads fica bem ali na frente. Tenho certeza que a gente vai encontrar se a gente seguir em frente. Tá bom. Então vamos. Ahn... Bem-vindo, a Izakaya. O que acha de... Beber até não aguentar mais? Bem barato. Espera, você é menor de idade? Hum... Não! Oh, nesse caso eu ia passar um tempinho aqui. Como é que você foi se meter nisso? Anne, ignora ele! Meu amor, não é desculpa. Eu não era muito... Ei! Você quer jogar? Toque no que quiser. Sem taxas adicionais. Nós temos as garotas mais fofas da cidade. What the fuck? Ahn... Eu não estou interessado, cara. Qual é? Eu faço barato. Que tal? Mano... Apenas ignora esse cara, seu idiota. Não... Não tem como você... Cortar o assunto com um cara suspeito desses. É... Tem razão. Vamos me ignorar. Tá legal. O bar Crossroads. Ahn... 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 Ei, não é a nossa culpa que tivemos que lidar com esse detour, a nossa escola está ficando realmente famosa. Ah, não que a gente fosse se passar por adultos mesmo sem uniforme, não é? Olha pra nossa cara. Entra-me. Para a blonda, eu posso sentir problemas de mulheres. Ou, talvez seja algo mais. Em qualquer caso, um desastre horrível está vindo para você. Por favor, deixe-me examinar seu futuro mais um pouco. O que? Eu? Sim, eu sugiro que você tenha sua fortuna contada. O que eu digo, provavelmente vai passar. Ah, mais dessa coisa? Desculpe, mas estamos em uma corrida. E eu realmente não acredito nisso, de qualquer forma. Entendi. Minhas desculpas. Mas, se você mudar sua mente, eu estaria esperando aqui neste lugar de noite. Espero que suas fortuna sejam bem. Ah, garota interessante. Eu com certeza virei aqui mais vezes por causa dela. Bom, agora... O bar, não é? Eu esqueci. Meu Deus, onde fica essa porcaria? Rude, eu já me perdi. Onde que era para a gente estar indo em linha reta mesmo? Eu falo que eu quero ir para o Japão algum dia, mas eu seria um desastre de direção por lá. O troço está na minha frente escrito Bar Crossroads e eu simplesmente passei direto. Bom, parece que... É um pouco difícil de encontrar se estivermos procurando por essas placas todas. Ai meu Deus, eu estou clicando nele, não na porta. Mano... Nós não estamos tão altos para ficar aqui. Você certeza que esse é o lugar? Aqui, whisky, wine... Parece que a noite é a hora de bar. Mais uma vez mais. Ficar em nossas uniformes é provavelmente uma boa ideia. E... Nós também fizemos na última vez. O que você quer dizer? Eu vim todo o caminho para Shinjuku e não consigo ir até mesmo? Ah... Fiiiine... Eu vou matar um tempo em algum lugar. Eu vou me saber quando você está terminando. Bem-vindo, bem-vindo. Como você é, garoto? Desculpa, Lalachan. Ele está com mim. Oh... Você pegou um um realmente jovem essa vez. Só não deixe uma minoria beber álcool, ok? Ah... Oi! Tudo bom? Cara, eu estou um pouco assustado com... Qual o convidativo desse lugar se parece para mim? Eu não vou mentir. Eu estou um pouco assustado comigo mesmo. Lalachan. Eu vou pegar os sítios na trás. Vá lá. Eu te tratarei com água. Ah... Ela se ameaça de barulho. Que surpresa! Eu pensava que você estava brincando, mas... Aqui você está! Eu respeito essa honra, então eu vou ouvir o que você tem que dizer. Bem... O que você quer saber? Oh... Por que isso? Eu acho que eu sei que... 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 Aí... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Enfim... Vamos nos encontrar logo, eu estou em frente ao cinema que tem aqui, anda logo. Ele fica bem logo na hora que ele se passou. Então, você sabe qual é o caminho. Obrigado por não explicar o óbvio, Morgana, ele já tinha dito isso. Então, calma lá, se eu fosse o Ryuji Se eu estivesse na frente do cinema, ele deve estar bem por aqui Não, aqui não é o caminho É aqui o caminho Calma, aqui tem alguma coisa que eu posso comprar Não, droga, não tem que comprar Ah, fuck Eu queria passar mais tempo aqui em Shijiko agora, mas eu acho que não vai dar tempo, então Oi Ryuji Ei Não agotava mais esperar você Ei, você conseguiu mais alguma coisa Junior Kaneshiro? Não fala tão alto Junior Kaneshiro Junior Kaneshiro E... enter Aí sim Cara Agora nós só precisamos da informação da sua distorção e... Você sabe, o palco que ele pensa nessa distorção Vamos tentar isso amanhã Vai ser melhor do que fazer isso agora só sem a nossa equipe Tá legal Eu vou falar pra todo mundo se encontrar em Shibuya Mas cara, isso é loucura É um grande achado Eu tô muito animado agora Oh, você tem razão Ele seria ótimo Mas um garoto assim com calça e xadrez Por favor, me mate Que diabos é isso? Ah, meu filho O diabo não tem nada a ver com isso Eu sou Angel Vindo direto dos céus E eu sou Julian Julie, se você quiser ser mais íntimo Ai, mas que fofo Vamos mostrar para ele o caminho do drag Hã? Nem tente negar Nós vimos você espiando o Crossroads Bem, meu querido Se você está curioso Nós vamos te ajudar a parecer divino Pera, que? Eu não tô... Cara, me ajuda aqui Fala pra eles que nós estamos aqui só pra investigar ou sei lá Vai mal, não podemos estragar o disfarce, mano A missão já acabou Não temos que disfarçar mais nada Ah, meu querido Que expressão mais ranzinza E olha pra essas maçãs do rosto Eu adorei Apera, siga-me Nós vamos te levar para as estrelas E eu sei que vestido vai ficar ótimo em você Espero que o Ryuji consiga voltar pra casa Pelo menos vivo Ei, não tem mais nada pra fazermos aqui E agora? Que tal ir pra casa? Ah... Coitado Ryuji Eu queria ficar pra ajudar ele, mas... Ai, não Será que é ele? Ai, não Vocês encontraram alguma pista? Eu te conto amanhã, hein? Você não perde por esperar Considerando como você disse Eu suspeito que sejam boas notícias Bem, então Vamos nos encontrar no esconderijo amanhã É Entendido O Ryuji parece estar ausente nessa conversa Será que deveríamos falar com ele separadamente? Ah, eu tenho certeza que ele vai ler isso aqui Quando ele pegar o telefone É É Só levou quatro episódios Pra gente descobrir o nome de um cara Super fácil A Shinjuku foi louco, não é? Bota louco nisso Opa É agora Não, é o Mishima Fa... Ei Uma garota me mandou uma mensagem dizendo que Você falou de mim pra ela Ah... Ela disse que está interessada em mim Que que é isso? E que tipo de garota é o Hayasan? Ai, meu Deus Ela é fofa ou ela é gata? Mishima Ela é muito fofa É sério? É muito bonita Sério Ai, o Hayasan Ela disse que queria falar comigo O quão direta pode ser uma garota? É, ela está muito interessada nesse sentido, cara É realmente o que eu estou pensando que é? Será que é? Aham Parabéns, Mishima Se deu bem Parece que a minha hora no reino das garotas finalmente chegou Isso é tudo graças a você Eu sinto como se Ter começado o Fensite realmente me mudou É Mudou bastante, velho Enfim, eu Eu vou cuidar disso Pode deixar comigo Você me apresentou, então Eu vou ter certeza que não vou te deixar envergonhado Eu vou te avisar se a gente acabar saindo juntos O Mishima não perde por esperar Ele vai sair com uma garota muito fofa E se ele for num bar Ele vai conhecer uma mulher muito fofa também Bota fofura nisso Só juro Se você não se importa Eu vou dar uma lida aqui Estudar um pouco Tentar Subir na vida E tudo mais Porque Tem uma garota que eu quero pressionar com minha inteligência E eu ainda estou meio burro Uau Você consegue responder essas coisas sem problema nenhum Você deve ser um verdadeiro intelectual, viu? Olha só Vocês já foram na Twitch do Tails? Ele está fazendo live stream Todos os dias Às 13 horas Isso é uma série datada Se você estiver vendo isso em outro dia E o Tails não estiver mais streamando nessa hora Se ele não estiver nem sequer mais streamando Eu sinto muito Mas se você estiver vendo esse vídeo Eu não acredito que vocês me deram ontem Eu quase entendi um mundo Eu não quero nada a fazer Eu não quero nada a fazer O que você está falando? O que você está falando? Só... Starte isso, Yusuke Ok Se nós pudermos descobrir o que é o palácio O que é o palácio Nós talvez possamos compreender onde ele está Com associação Hmm... É provavelmente um lugar que ele tem um controle completo Talvez... um jardim? Não há candidatos encontrados Ele gosta de dinheiro Então... O que é o palácio de dinheiro? Eu vi pessoas online com coisas assim Não há candidatos encontrados Não, não há ainda mais perto O que é isso? Você pode pensar em algo? O que é o palácio de dinheiro? Eu entendi Ok... Isso é um palácio Então... Ele pensa em algum lugar Nesta cidade como seu próprio banco Eu pensava que isso seria algo mais realista Isso é tudo isso, né? Agora então... O que local seria o palácio de Kaneshiro como seu banco? Se nós estamos falando de um lugar onde ele mantém o seu dinheiro Talvez seu próprio escutado? Como é... um banco real? Sua consciência não seria distorcida nesse caso Caralho, nós não estamos chegando em algum lugar Isso pode ser difícil de explicar Mas parece que não parece que nós pensamos um pouco muito dentro da caixa? Palácios emanam uma loucura Uma loucura Parece que nós nos esquecemos desse aspecto O que você está falando? Este palácio é um banco para alguém que extorte dinheiro com atos criminosos É algo mais... Mas em que outras maneiras podemos pensar sobre isso? Oh, pode ser um lugar onde você tirou dinheiro? Espere, você acha que isso pode ter algo a ver com as víctimas? Ele está pegando dinheiro de suas víctimas, certo? Isso significa que o banco dele está onde eles estão Isso é terrível Mas você pode ser certo Oh, vamos lá Quantas pessoas você acha que Kaneshiro está tomando um ala Shibuya? Resulta bound Espera um segundo Eu tenho um golpe Espera, o que? O que? O que? O que eu disse? O que eu disse? O lugar que Kaneshiro pensa como um banco é todo o Shibuya O que? Como toda a cidade? Eu sei... Isso é certamente onde os víctimas estão Acontece que ele realmente é um terrível criminoso Mas espera, é ok para nós irmos para o palácio прямо fora de uma coragem assim? Ehh... Ninguém se percebe se um pedaço de tránsa desaparece do tránsa Isso não é diferente Nesse caso, vamos lá O que é isso? O que é isso? Seguindo ATMs... Isso deve ser a cogência de pessoas Então é o que Kaneshiro considera um banco Eu nunca pensava que seria o todo distrito Olhe por nós A distorção está afastando o todo do Shibuya Hum? O que é isso? Oh, é certo Mesmo quando estávamos no castelo e no museu, a cidade de fora parece normal. Ele vê todo mundo em Shibuya como seu patrão. Sem surpresa para uma mafia, boss. É melhor que focamos em encontrar o local de Kanashiro, e roubamos o seu trésor tão rápido possível. Sim, o seu escritório tem que estar em algum lugar aqui. Vamos procurar! Legal, vamos procurar por um banco. Deve ter um enorme aqui em algum lugar. Tá bom, então. Eu não sei aonde eles exatamente estariam, talvez se eu seguisse essas caixas registradoras. Ou pegasse informação. Ei, olha para aquela pessoa tremendo ali. Vocês acham que ela é uma vítima? Devemos falar com ela. Esses caras sequer tem boca. Com licença, nós... Ah, por favor, me perdoe! O que que houve? Eu não tenho mais nada! Por favor, eu estou dizendo que não tem mais ruim, hein? Cara, relaxa! Nós não viemos tirar dinheiro de você nem nada! Por favor, eu não quero acabar com os outros! Ah, por acaso você foi roubada? Não dá dúvidas que ela foi uma vítima. Mas... Nem sequer dá para conversar com alguém assim! Olha, vamos atrás de outra pessoa! Tá bom, sinto muito aí por você, viu? Deve ter outra pessoa aqui que saiba falar com a gente... Oh! Esses são! Não! Isso é terrível! Todas essas caixas de registradores são pessoas de verdade, não é? Cara! Eu não acho que você ouve falar com alguém nessas condições. Não que dê para falar, mas que situação horrível! Caramba! Todas essas são vítimas do cara Shiro! Parece ser esse o caso, mas... Não encontramos ninguém que possa falar! Muito menos um banco em algum lugar! Vamos tentar procurar pela estação mais uma vez! Devemos ter deixado passar alguma coisa! Ok, ó! Eu tenho quase certeza que eu não deixei nada passar, viu? Eu podia ajudar aqui se a gente... Não! A gente não pode ir no cinema! Tá bom, então! Droga! Eu tentei! Tudo bem, então! Deve ter alguma coisa lá atrás de novo! Oh! Tem uma outra máquina aqui! Oh! Olha! Vocês... Achei que essa é uma vítima também! Eu realmente deixei uma passar! Com licença! Nós podemos conversar com você? Não adianta! Acabou! Eu vou acabar com eles! O que que aconteceu, meu Deus? Não dá pra ver! Nós... Caímos de muito alto! De um lugar onde o Kaneshiro não deixa rastros! O que você quer dizer? Hum... Um lugar que o Kaneshiro não deixa rastros? O que será que você quer dizer com isso? Ei, ah... Você pode nos falar um pouco mais do que só... Eu estou... Exato! Por favor! Me deixe descansar! Cara... Ela não parece que está em condições de falar qualquer outra coisa! Agora... O Kaneshiro não deixa rastros? Será que ele estava falando literalmente ou... De forma figurada? Ei, ah... Por que não... Revisamos todas as informações que temos até agora? Hum... Eles aparentemente estão caindo de algum lugar... Espera um pouco! Eles estão... Caindo de um lugar onde o Kaneshiro não deixa rastros... Será que... Eles estão sendo jogados em algum lugar muito alto? Ah... Pera... Você está falando como... Um prédio enorme? Ah... Não tem nada assim aqui, Shibuya! Espera... O que que é? O que que é aquilo? É isso? É isso? O que é isso? O que é que é? Não é que não conseguimos encontrar isso... O Kaneshiro não deixa nenhum tráque, né? Pensou que ele estaria flutando... Então... Como é que chegamos lá? Podemos virar um helicópter, Morgana? Não... Só um carro... Você não é brilhante! Vamos lá! Você não tem algum tipo de ferro de segredo ou algo? Espere! Eu não sou um cabelo de robótica! Eu quero dizer... Eu não sou um cabelo de todo! Isso pode ser o limite do que podemos fazer hoje... Nós temos que encontrar um jeito para chegar lá... Vamos pensar em um pouco mais amanhã, ok? Ok... Nós devemos sair daqui até agora! Para isso! Boa noite! É aquela mulher que se ameaça de álcool! Está livre hoje? Ah... Mais ou menos, mas claro! Tá legal! Eu tenho um conselho para você! É sobre aquele Kaneshiro! Ele é mais perigoso do que eu pensava! A polícia não conseguiu rastros dele sequer! Então eu fui um pouco mais a fundo! Acabou que ele tem conexões bem perigosas! Eu não tenho mais nada a dizer sobre isso! Ele não é alguém que um adolescente como você deveria estar tentando se meter nas coisas! Tá legal? Então... Apenas se afaste disso! Bem... Era só isso que eu queria dizer! Até mais! Provermos que a nossa justiça não vai ser fácil! Nós melhoríamos discutir isso com todos amanhã! E logo quando encontramos o seu palácio... Tinha que ser no céu?! Mas que droga! Eu tenho certeza que a polícia já não aguenta mais ir atrás desse cara! Isso me lembra! Tem um programa de TV lá pra você comprar coisa hoje! Notei? Tem sim Morgana! Bem lembrado meu gato amigo! Travou o jogo! Vamos comprar as coisas aqui antes de encerrar esse episódio! Ah... Eu quero os presentes! Sempre vão pelos presentes! É sempre o mais eficiente aqui! Então... Supportive gift says... É isso daqui! O mesmo preço? Perfeito! Eu quero os presentes! Pode mandar! Alô! Eu quero um presente de suporte aqui no meu quarto! Hoje! Amanhã! Na minha mesa! Tá legal! E agora sim! Com muita calma eu encerro esse episódio! Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse episódio até aqui! Estamos finalmente chegando no próximo Palace do jogo! Espero que estejam gostando da série! Espero que me acompanhem nos próximos episódios! E eu quero agradecer aos membros do Phantom Thief! Já como de costume! Então... Um grande obrigado do fundo do meu coração pessoal! A você! Gaspiner! Pana Pop! Gu! Lobinho Taquinha! Jordana Garcia! Rena Mamiya! Kono Henda! Kagui Sonokara! Joe Kirakira! E o Henry Oliveira! Muito obrigado pelo apoio financeiro pessoal! Vocês são... Fantásticos! E... O Gaspiner fez um ano de sub recentemente! Mas parabéns! Enfim! Até o próximo episódio pessoal! Da... Persona 5 Raya!